E tentou ela mesmo um chute de gol, conseguiu o escanteio já cobrado. Encostava a marcação ali da Tuani, vem o levantamento na grande área, o toque de marcação da equipe do Grêmio, voltou de longe, tentou bater pro gol a Hilary. A bola não pegou tanta força, a defesa tranquila. E vem ali a Thaís, já tá autorizada, vem o levantamento, a bola é boa, o toque de cabeça, a bola passa. A arbitragem vai pegando que a bola saiu lateral pro Grêmio, que cobra rapidinho ali a Raquel. Coloca a bola na frente pra equipe do Grêmio, tem a posse, a perna esquerda, gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Camisa 19 e Agostina, pancada na perna esquerda, a bola encobriu. E vem a equipe do Grêmio, toque a frente, a perna esquerda batida e espalma a Thaís Helena. A bola recupera, é 3 contra 2 agora, acelera aqui a Paloma, já tem a passagem da Camila Pini, chegou na grande área, toque na direita. É pra Pini, perna direita da Camila Pini, a bola passa por cima. A bola pra Thaís Lani, já põe na frente, coloca na marcação ali da Patti, chega na linha de fundo, faz o corte, brigou. Perna esquerda, Thaís Lani tentava o levantar. Cobrado pelo Atlético. Cobrado a bola aqui com a Thaís Prado. Começa ali com a Hilary, perna direita da camisa 3, o furacão faz o toque a frente, vem a marcação da equipe do Grêmio, na grande área. Gol do Grêmio. Raquel, camisa 30, batida na perna direita, na saída de bola do Atlético, a bola sobrou na grande área pra Raquel. Tá autorizado, vem a bola da Camila, fechada, o toque, a bola passa e vai pra fora. Se atirou na bola ali a Thaís Lani. Soco ali da direita, vem a movimentação do furacão ali com a Verônica, tá no chão, sobra a bola pra Thaís Lani, gingou, perna direita, a bola passa. O toque, a bola passou, vai sobrar pra Raquel, na grande área, olha o terceiro gol do Grêmio, espalma a Thaís Helena. Essa jogadora que vai estar mais à frente, vem o Grêmio. Vem o Grêmio, toque na linha de fundo, pra trás, perna direita, a bola passa. Perto demais do... Encontra a Verônica na grande área, dominou, girou, perna esquerda, levantamento, toque da Lílian pra fora. Põe a bola no chão, toca a bola com a Camila Pini, lá na ponta esquerda, a bola é pra Lílian, chegou a Lílian, perna esquerda, cruzamento, aparece de novo a marcação da equipe do Grêmio. Vem a Pini, ganhou, perna esquerda, batida, pega. Conseguiu colocar em prática, e aí vem o Grêmio. Aí vem o Grêmio, mais uma vez a bola pra Emily, de longe a Emily tentou bater.